Imagina só você ter uma criança com necessidades especiais e que mesmo depois de passar por vários médicos ainda não tem um diagnóstico certo do que a sua filha ou seu filho tem. Esse é o drama de uma mãe que está passando e a gente vai mostrar pra você hoje. A filha de apenas 3 anos tem um atraso no desenvolvimento e só apresentou melhoras quando teve a assistência da APAI. Após mudarem de cidade, agora ela luta para conseguir uma vaga na instituição de Araquari. Vamos acompanhar então. Maria Vitória tem 3 anos e 10 meses. No dia em que nasceu, Ana Paula, a mãe da criança, percebeu que algo não estava bem. Quando a Maria nasceu, a Maria nasceu toda roxinha, todinha, os dedinhos, lábios, ela todinha roxa. E a gente perguntou pra médica que fez a cesárea se aquilo era normal. E a médica falou assim, não mãe, é normal a neném estar bem, isso logo passa. Você percebeu ali que alguma coisa normal estava acontecendo? Sim, que aquilo ali, aquele roxo que ela, quando a Maria nasceu, eles trouxeram ela pra mim ver. E eu vi que ela estava toda roxinha, né? Os dedinhos, eu peguei na mãozinha dela, assim, e eu vi que os dedinhos estavam todos roxinhos. E a gente ficou assustado. Quatro dias depois, a mãe recebeu uma notícia preocupante. A mãe vai ter alta, mas a Maria não. E eu perguntei por quê. Dela assim, é porque a gente viu que a Maria está com sopro no coração. E aí a Maria vai ter que ficar, porque a gente vai ter que fazer o exame pra ver certinho. Aí a gente já começou a ficar preocupado, né? Aí a gente, eu falei, não, eu vou ficar com ela aqui no hospital, eu não vou embora, eu vou ficar com ela. Já em casa com a filha, Ana Paula percebeu que o desenvolvimento da criança era diferente. Aí quando eu levava a Maria no médico, no pediatra, eu sempre falava, olha a minha filha é diferente, a Maria ela é molinha, ela, né? Porque o meu menino com um mês, ele já ficava durinho. E a Maria nada. Aí o médico falou assim, mãe, não tem que comparar uma criança da outra, porque cada criança desenvolve diferente. Os meses foram se passando. Maria não tinha firmeza na musculatura, não engatinhava e não desenvolvia sinais de que iria começar a falar. Daí com um ano começaram a fazer exame, tentar ver o que a Maria tem. Até onde que daí eles falaram que a Maria tinha atraso do movimento global, né? Porque o atraso dela, ela era muito atrasada. Porque a Maria, ela tinha um ano, mas ela era um bebê de três a quatro meses. Aí pediram ressonância da cabeça, pediram exame de sangue, pediram um monte de coisa. Aí eu achei que ela ia me dar uma luz, que eu ia ter um diagnóstico da Maria, o laudo. Aí chamou a pediatra também para olhar os exames da Maria junto com ela. Aí falaram bem assim para mim, mãe, eu não sei o que a tua filha tem. Sem qualquer diagnóstico médico, diante das reais condições de saúde da criança, Ana Paula buscou ajuda. Aí eu conversei com a pai, né? Porque eu não tinha condições de trabalhar. E também, né? Pagar alguém para ficar com a Maria não tem, né? Não é a mesma coisa do que a gente. Com o devido acompanhamento pedagógico e com uma equipe multidisciplinar acompanhando a Maria, Ana Paula percebeu que o desenvolvimento da filha passou a mudar. Ela fazia fisioterapia, ela fazia fono, aula de estimulação. Isso ajudou muito a Maria. Porque como a Maria não sentava, fazendo a fisioterapia, a Maria começou a sentar. Sem condições de trabalhar por precisar cuidar da filha, que exige atenção em tempo integral, a família precisa de ajuda. Eu agradeço muito, né? A pai lá de Itapema, que me ajudou muito. E eles iam me ajudar a aposentar a Maria. Mas não tem laudo. Eu não tenho como dar a entrar sem um laudo médico. E os médicos não sabem o que a Maria tem. Ana Paula espera por uma vaga na APAI, em Araquari, para continuar com os tratamentos da filha. Para ajudar ela, para a Maria, eu preciso que ela comece a fazer fisioterapia. Porque como a gente veio para cá, a Maria não pode ficar sem fazer os exercícios que ela estava fazendo lá. E eu fui na PAI, né, aqui. Dei a entrada. Ela está na fila de espera. Mas falaram que talvez só para o ano que vem que eles vão chamar a Maria, porque tem muita gente, né? Mas a Maria precisa com urgência. Ela não pode parar o tratamento dela. Principalmente a fisioterapia. Porque isso ajuda, né? Estava ajudando a Maria. E eu tenho fé que a Maria vai andar. Ela vai andar, vai falar em nome de Jesus, né, filha? A família tem fé e nós também. Estamos na torcida para isso. Vamos acompanhar essa situação, cobrar essa vaga. E isso mostra a importância dessas instituições. A APAI faz um trabalho maravilhoso, atende muitas pessoas. Não só aqui em Joinville, também atende de cidades da região. E a gente entende o quanto é importante para as famílias esse tipo de atendimento e de tratamento. E falando em cobrar, a nossa produção entrou em contato com a APAI de Araquari. E por telefone, eles nos informaram que estão atuando em capacidade máxima. E existe uma conversa com a Prefeitura de Araquari para ampliar a carga dos horários dos técnicos que já trabalham na instituição. Ou então, contratar novos profissionais. Nós também entramos em contato com a Prefeitura de Araquari. Só que, até o momento, a gente não teve retorno. Vamos continuar cobrando. E como eu disse, tanto a APAI de Araquari, a de Joinville, a de outros municípios, são importantíssimas para esse atendimento, para as famílias que muitas vezes não têm condições. Obrigado. Obrigado. Obrigado.